Oh não, mais uma treta da GK na minha timeline, vamos dar uma olhada então pra ver o que aconteceu, né? A GK, pra quem não sabe, é essa menina abençoada na tela, mano, que é influenciadora, faz Reels, TikTok, faz tudo na internet e ela tá famosinha recentemente, enfim. Ela que criou a farofa da GK, mano, que é aquela festa imensa só com o influenciador que lá deve gerar um novo coronavírus logo logo. E ela também é comediante, mano, eu não sei se isso já faz parte da piada, que ela é comediante, não sei se realmente é ou não. Mas enfim, teve uma premiação chamada Melhores do Ano, que é a Globo que faz, que ela dá meio que awards, premiações pra várias pessoas em várias categorias. E um cara random chamado Fábio Porchat, ele falou isso aqui, ó, vamos lá. Eu olho o Jô e fico pensando, o que que ele faria com a GK, né, Tatá? Na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes, né? É, ele falou que o Jô, mano, que é um apresentador de TV que ele já faleceu, cara, ele falou que o Jô iria preferir morrer do que entrevistar a GK. Mano, irado, irado ele falar isso, irado, irado, irado. E nessa premiação teve vários clipes da galera, tipo assim, tirando o sarro da GK, mano, falando que, tipo assim, ela teve uma apresentação horrível. Ela fez entrevistas horríveis, assim, foi crinjola pra caramba, tipo... Sobre isso, ô, Tatá, a gente fica tão preocupado quando vai apresentar na Globo, que a gente pensa assim, nossa, né, tem o padrão Globo de qualidade, a gente tem que, né, fazer uma coisa de alto nível, elegante. E aí eu vi que a Globo transmitiu a farofa da GK. Mano, tipo assim, acabando com ela, só que em tom de piada ainda, tá ligado? Eu senti que, mano, pra mim foi uma piada isso, ele varia dar uma piada e caguei. Porque, pra quem não sabe, ela participou do Lady Night, que é um programa de data da Werneck, né, e ela fez uma das piores entrevistas do mundo. Mano, é tão vergonha alheia que você se corrói por dentro, mano, eu nem cruzei por dentro, totalmente, que eu tô... Tem que voltar daqui a dois minutos. Pip, 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 pip. Repetou. Nossa, mano, não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver, mano, impossível, não tem como, não tem como. Como é que entra? Bial, bial. Oh, meu Deus, olha como é que ela é random e quirky e super aleatória. Ela é muito imprevisível, isso é muito engraçado. Gente, não é o Bial. Não é o Bial, não, aqui. Não tem nem água aí, fingindo que tá bebendo. Ela começa a babar do nada, mano. E a galera tava rindo porque, sei lá, a produção deve estar falando, ó, galera, hora de rir. Ela tava ria, aí todo mundo ria. Mano, mas que não é possível que... GK humorista. Muito foda, mano. Muito foda. Aí depois disso tudo, cara, dela ter feito tudo esse negócio horrível lá na TV, a galera zoou ela com razão. Todo mundo que zoou ela tem razão. Mano, e foi uma piada entre humoristas, né? Se ela é comediante, ela poderia ter estado com uma piada, mas ela falou isso aqui, ó. Vamos lá. Sobre a galera falando dela, ela tweetou assim, Aí depois daquela piada lá que o Fábio Pochá fez, ela falou assim, ó. Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois se eu quero perder alguém. E segundo, porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos. E terceiro, porque eu devo ser um lixo enorme. É, vamos ver que ela não levou nem um pouquinho na piada, ela não gostou do que foi dito pra ela. Ok, ok, vamos continuar aqui, né, mano. Tô cansada de ser essa piada de merda pras pessoas, de ser chacota, de ser escolha, de ser tratada, sei lá. Cara, só tô em casa com a minha família vendo filme e é isso que eu recebo. Tive que sair da sala pra ir chorar no quarto e minha mãe não ver porque não quero estragar o Natal dela. Tô cansada de verdade, sabe, gente? Cansada mesmo, na verdade, tô exausta. Porque eu não sei o que eu fiz pras pessoas me humilharem tanto, me humilharem tanto. Dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro. Aí teve muito influenciador, é, defendendo ela. Ah, fica bem, meu amor. Fica bem, GK. Eu te amo, você é maravilhosa, GK. Deixa eu lamber suas bolas, GK. Mas aí com essa repercussão toda, mano, meio que reviveram alguns trechos de podcast e notícias da galera falando mal dela. Que ela trata muito mal o funcionário, que ela se importa muito com o número, que ela se acha muito porque ela tem mais número que alguém. E tudo pra ela é número, número. Eu sou muito grande, sou muito famosa, eu posso tratar as pessoas como eu quiser. Só porque eu sou maior que elas, tenho mais dinheiro, mais grana, eu sou muito mais foda. Muita gente que utiliza da sua influência, que utiliza do seu cargo, da sua posição, pra maltratar os outros, sabe? Pra ser escroto, acha que é melhor do que alguém por causa de número. E essas pessoas normalmente são muito poderosas. Essas pessoas têm muita influência. E quando você tem muita influência, você tá blindado pela sua influência. Porque as pessoas ficam com medo, receio de te criticar, qualquer coisa, porque sabe que você pode usar a sua influência pra fuder aquela pessoa. Cara, isso é muito real, mano. A galera tem muito medo de falar mal de pessoas grandes, porque acha que pode perder a oportunidade, essa pessoa pode fazer algum mal. E como ela é muito grande, ela pode falar de você pra outras pessoas e pode acabar com a sua imagem, enfim, mano. Mas eu acho meio idiota isso, pra ser sincero. Como eu não dependo de ninguém, eu quero que se foda. Quero que a GK se foda. Quero que ela se foda, mano. Eu não tenho problema nenhum de falar de pessoas que eu acho que são arrombadas. Porque eu tô cagando pra represária, tô cagando pra tudo, tô cagando pra tudo. Então, é muito gostoso você poder ser sincero com a consciência limpa de que você tá falando realmente aquilo que tá na sua mente sem a menor preocupação com censura. Porque alguém pode te prejudicar e sei lá o que e bababá. É, mano, o Castanhari fala abertamente que quer que ela se foda porque ela é um lixo de pessoa. Ah, e aparentemente já tem muita notícia sobre isso, tá? Em, mano, vários lugares, várias notícias. Tipo assim, a piada do Pochá com a GK foi sobre o comportamento lamentável dela na entrevista com a Tata Werneck. Se ela fizesse o mesmo com o Jô, o Jô era capaz de fazer a mesma piada que o Pochá fez, a interpretação. Dito isto, eu já tive experiências bem ruins com a GK. Muito ruins mesmo. E conheço gente que teve experiências ruins como eu. Acho que não virar piada passa por tratar pessoas de uma forma melhor. Mas é só uma interpretação de vida também. E muita pessoa que já trabalhou com influenciador, já trabalhou com ela, tipo assim, muitas pessoas falam a mesma coisa de estrelismo. Tem várias reportagens de estrelismo e exigências. E GK tem dado trabalho por trás das câmeras. E, mano, é sempre a mesma coisa da galera reclamando que ela trata mal o funcionário. Ela é muito estrelinha. Mano, é muito doido que quando alguém critica ela na internet, geralmente o pessoal fala assim, Ah, mas ela é uma menina que veio pobre do Nordeste e agora a galera tá com inveja dela, que ela cresceu e tal. Mano, você pode ter vindo de qualquer lugar, cara, mas não dá direito de você ser uma arrombada, tá ligado? Não faz sentido nenhum isso aqui, mano. Deixa eu chamar a GK, entrevista a GK, vocês vão entender. Sério? Opa! Começou até que eu ia mais rápido. Insuportável! Insuportável! Você conhece há muito tempo? Insuportável! Mano, eu queria entender por que tanta gente arrombada fica muito famosa. Vem perto, você tá muito exaltado. É, melhor mesmo. Eu não tenho que falar essas coisas que eu tô falando. Ah, cara, mas... Eu não posso ser eu aqui, Muca. Eu tenho que ser o Castanhari do YouTube. Eu quero ir na farofa da VTube. Ela vai fazer a dela lá também. Ela vai fazer? Ah, eu vou falar. Essa daí tá mais acessível pra mim, que eu vou pedir ingresso pro Muca. A VTube é um amor. A linha limite pra mim do tipo, tá, essa pessoa é arrombada, ela não merece moral. É quando maltrata a gente que trabalha com ela. E como eu já fui da mesma agência dela, tive as mesmas pessoas trabalhando comigo que trabalharam com ela, aí você sabe quem são as pessoas. E a gente sabe que tem gente que é arrombado, mano. Que maltrata assessor, maltrata gerente de conta. Porque se acha pra caralho. Pois é, cara, os relatos não param, tá? Desculpa ter usado a Choquei agora como referência, mas é só porque, né, eles noticiaram um negócio aqui. Professor de dança da GK, do Dança dos Famosos, Detona Humorista. Obrigado, poxa, por falar que a GK é de verdade. Foi o pior ser humano que conheci. É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo. Ela é tudo que ele falou e muito mais. E o professor de dança dela fala que é a pior ser humana que já pude conhecer, mano. Ela tem que ser muito horrível, mano. Passei inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela e vocês não têm ideia de como isso me abalou emocionalmente e psicologicamente. Mas é isso aí. Ok, cara, não tem provas, não tem, tipo, nenhum funcionário que gravou, fez um vídeo dela falando alguma bossa, tá ligado? Eu, inclusive, nunca falei com ela, mano. Eu só encontrei ela numa pré-estreia de um filme de... Foi só a galera da internet, enfim. E ela tava com uma roupa esquisitona lá. Cara, mas tem tanto relato, tanto relato que não é possível que tá todo mundo errado. Todo mundo que tá inventando, todo mundo que trabalhou com ela tá inventando e ela não. Mano, tem que ser bem difícil. Tem que ser bem difícil de acontecer, tá? Ok, mas aí, beleza. Voltando àquela parada do Fabio Porchat, que fez aquela piada lá que o Jô preferia ter morrido do que entrevistar ela. E ele falou que, tipo assim, pô, não imaginava que a Jô ia ficar chateada e tal. Foi uma piada. Ela tá muito em evidência atualmente. E ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo, mano. Vamos... Tá, bora ver esse vídeo junto aqui, cara. E quando eu achei que eu tava de férias, minha gente... Não tô, não. Não tô, não. Tô vindo aqui fazer um vídeo. Acho que eu nunca fiz um vídeo desse. Vamos lá. Teve uma vez que eu participei do programa do Ronivon. Foi um programa bem divertido que eu fiz. E que eu fiz uma piada. E aí não funcionou. E terminou. Tá, eu vou resumir porque tem seis minutos e meio de vídeo. E eu não quero fazer vocês perderem seis minutos da vida de vocês pra uma notícia da GK, tá ligado? Então, vamos... Ele basicamente fala de uma piada que ele fez há muito tempo atrás. Num... Num programa do... Sei lá, do Rony. Alguma coisa assim. Ele basicamente virou motivo de zoação porque foi muito horrível a piada. E... Gostosa, que sabe que é linda e gostosa. E quer jogar na sua cara que ela é linda e gostosa. Ela sempre faz umas perguntas do tipo... Sua mulher tem o corpo assim que nem o meu? E eu sempre penso... Não tem! Não tem! Minha mulher sempre que eu falo isso me mata. É isso, Rony. Foi? É, a piada foi bem ruim. Um lixo até, na minha opinião. E a galera fica zoando porque ele tipo assim... É isso, Rony, tá ligado? O tempo inteiro só pra tipo... A referência aquela vez que ele fez uma piada horrível, sabe? Eu fico com vergonha. Por que que eu fiz aquele texto? Por que que foi ruim? Por que que eu fiz daquele jeito? Agora, tem uma coisa que todos os comediantes me sacaneiam muito. Por quê? Ah, é. Você vai dar uma dessa vez? Que coisa boa. Levantou a bola. Quando eu fui no teu programa... Ah. E eu fui fazer o stand-up, eu vou me justificar. Amigos, inimigos, todos sacaneiam. Que isso é um negócio que todo mundo concorda. Foi horrível. Não dá pra assistir até o final. E o Fábio aqui fala basicamente que foi sobre isso e mais nada. Tipo, mano, foi sobre a parada que se fez lá no programa da Lady Night. Que foi uma apresentação bem... É, crinjolinha, tá? Uma das piores das sete temporadas que rolou no programa, tá ligado? Se vocês viram, vale a pena ver. Foi uma participação estranhíssima, caótica. Ela deu uma entrevista em que ela babava água, em que ela saia correndo. A Tatá ficou apavorada. E todo mundo viu isso. GK, eu vou pedir pra você... Tá, eu não vou conseguir ver de novo isso aqui não. Eu vou ter que pular. Foi mal, gente. Foi mal, foi mal. Não vai dar pra ver. Não vai dar pra ver. Todo mundo riu e todo mundo falou... Meu Deus, que loucura. Por que que essa menina tem? Por que que ela fez isso? Por que que ela pirou? No melhor do ano, o que que eu falei? Meu Deus, imagina entrevistar a GK. E aí, o Jô ia conseguir isso. Que loucura. A piada não foi sobre morte de ninguém. A piada não é humilhando ninguém. A piada é simplesmente dizendo que seria uma loucura entrevistar a GK. Que nem o Jô conseguiria entrevistar a GK. É essa que é a piada. Essa. É sobre isso a piada. O Jô não morreu por causa de GK. Eu não fiz uma piada brincando com a morte do Jô. Quando eu digo, por exemplo, assim... Ah, se eu tô morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome mesmo? Será que pessoas que estão morrendo de fome não vão se sentir ofendidas pela minha fome? Só porque eu estou com uma fominha? Eu estou fazendo pouco caso da fome dela? Não. Quando eu digo, meu Deus, o Jô prefiro ter ido do que entrevistar a GK. Não foi que dizendo, o Jô se suicidou. O Jô quis a morte. Ah, 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 a morte do Jô. Ah, 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 ah. Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada. Meu Deus do céu. Mano, agora é muito doido, porque ele já fez uma piada, tipo assim, né? Pra desoar com ela. E agora ele procede em esculachar a GK falando de número dela. Falando que o filme dela foi um fracasso. Que ela sofreu muito hate. E por isso o Natal dela foi uma bosta. Mano. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A GK foi uma entrevista estranhíssima na Tata Werneck. Muito ruim mesmo. Que virou motivo de chacota e todo mundo caçou dela. A GK fez um filme que foi um fracasso de público. O fracasso de crítica na Netflix. E eu não tô aqui dando minha opinião, não. Porque eu não vi o filme. Mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz. Isso deve ter abalado ela. Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata pessoas. Que ela trata mal funcionários. Que ela trata mal produção. Que ela é uma estrela. Que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, de comediantes. Dizendo que ela é insuportável. Que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável. A minha piada dizendo que, ai que difícil entrevistar a GK. Desculpa. Não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo. Não tem nada. Nada. Mas absolutamente nada. É, e ele fala que, tipo assim, a piada que ele fez foi tipo um estopim. Foi tipo um pico, o máximo que ela atingiu. Que ela conseguiu suportar, assim. Mas já tava sendo acumulado por várias coisas ruins. Ele meio que assumiu, tipo assim, ah. Tá ruim por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, tá ligado? O que tem é um acúmulo de um monte de coisa. E ninguém sabia que a GK tava nesse poço pra explodir. Não é que a GK falou que tá deprimida e eu fiz piada. Não é que a GK está no hospital e eu fiz piada. Não, a GK está se vestindo de balão e indo na festa dela. E essa é a pessoa, ela é uma comediante. Ela brinca, ela sacaneia. E assim é. A gente sacaneia os outros. A gente sacaneia as pessoas. Tá, e depois ele fala que ele nem pediu desculpas. Porque ele não acha que, tipo, isso merece desculpas. Se fosse uma piada. Olha, na minha opinião, tá? Se fosse comigo, eu acharia de boa, tá? Eu não ficaria abalado. Se fizesse uma piada desse tipo comigo, tá? E, mano, eu juro que no início eu senti um pouquinho de pena da GK. Porque, tipo assim, pô, deve ser ruim muita coisa acontecendo com ela e tal. Pô, zoaram ela, enfim. Dá pra perceber que eles sabem de alguma coisa, mano. Tanto que ele falou mesmo aqui, mano, que tem vários relatos da galera falando que ela horrível de trabalhar. Que ela desrespeitosa, que ela humilha pessoas. Enfim, mano. E aí eu perco totalmente a pena da GK, mano. Porque é foda, porque tem tanto relato, tanta pessoa. A galera realmente não gosta dela, mano. Então eu, cara... Eu não pedi desculpas pra ela. Eu só falei, poxa, eu entendo que você deve estar mal. Essa piada te bateu ruim. Não era pra bater ruim em você. Mas é assim. Quando a gente tá em evidência, a gente brinca. A gente sacaneia com os outros. E eu estava te sacaneando. Só isso. Ponto final. Mas como não me pronunciei? A narrativa foi toda pro lado em que... Coitada da GK. Tadinha dela. Que foi humilhada e foi chorar num canto. Isso é um monstro, Fábio, que brinca com a morte. Eu vou falar o que eu faria no meu caso, tá? Tipo assim. Se eu fiz uma piada com alguém e ela se sentiu incomodada. Eu pedirei desculpas, tá? Não tenho o menor problema com isso. Tipo assim, mano. Foi mal. Não faça mais. Acabou. É isso. Seguindo em frente. Não importa se eu acho que a piada foi... Nossa, foi tão idiota. Por que você ficou tão incomodado com isso? Meu Deus do céu, mano. Eu não vou pedir desculpas, não. Tipo assim, não. Eu não tenho isso. Se o cara não gostou, mano. Tá, foi mal. Desculpa. Não faça mais. Beleza. Mas eu entendi que não dá pra brincar com você. Show. De boa, tá? Então eu teria feito diferente do Fábio. Mas beleza. Cada um faz o que quiser, tá? Ah, eu só teria pedido desculpas. Pra ser sincero. E achei foda também ele apontando os fracassos dela. E assumindo que o Natal dela foi um lixo por causa dela. Porque ela fracassou em várias coisas. Mas sinceramente, eu não consigo sentir pena, cara. Porque teve tanta pessoa que falou tão mal dela, mano. Tantos relatos que ela é uma arrombada com a galera que trabalha com ela, tá ligado? Tipo, muitos relatos, tá ligado? Que sinceramente, pra mim, tanto faz, mano. Sei lá. Não ligo tanto. Hoje é dia 27, quase fim de ano. E eu estou falando da GK em um vídeo. Olha, olha que foda. É isso. Falou. Falou, galera. Chega, chega. Falou, falou, falou.